Fala, meu amigo empreendedor! E aí, beleza? Tudo tranquilo? Jô Emi Silva, mais uma vez com você. Hoje eu vou contar pra você os seis medos que estão enraizados na sua personalidade que não te deixam ter sucesso. E esses seis medos eu tirei daqui, do manuscrito de Napoleão Hill. Você não pode mudar o que aconteceu um minuto atrás, mas você pode mudar os seus próximos cinco anos. Vem comigo! Mas, primeiro, eu queria que você entendesse. Todos nós temos medo de alguma coisa. E a maioria desses medos são herdados. E no vídeo de hoje eu vou contar pra você os seus medos têm que ser dominados. Você tem que aprender a dominar esses medos antes de querer ter sucesso na vida, em qualquer empreendimento que você está pensando em construir. Mais importante que isso é você descobrir quais são esses medos e como você pode dominá-los. Quando eu te contar esses medos, você tem que se analisar e ver qual desses medos estão travando a sua vida. O objetivo desse vídeo é mostrar pra você que esses medos estão enraizados na sua personalidade e você, ao identificá-los, poderá trabalhar para corrigi-los e dominá-los. O primeiro passo pra você dominar esse medo é você identificá-los e saber o quanto eles te travam. Esses medos têm controle sobre você de duas formas que hoje eu vou te mostrar e você poderá estudá-los. Esse medo chegou até você de uma forma hereditariamente física e o outro é hereditariamente social. Então, um você adquiriu por experiência física e o outro você adquiriu por experiência social, ou seja, dos seus pais. Os medos de experiência física que foram enraizados na sua personalidade, eles vieram desde os primórdios da civilização, aonde os mais fortes dominam os mais fracos. Por exemplo, os peixes comem todos os seres que estão no mar que são de pequena proporção. As aves caçam os peixes e outras espécies maiores de vida animal caçam as aves. Ou seja, o maior come o menor até a escala humana. E os humanos caçam todos os seres animais e até mesmo outros humanos. Toda história da evolução é classicamente feita pelos mais fortes sobre os mais fracos. É uma cadeia que não para de crescer. Agora vamos analisar a hereditariedade social e como ela foi adquirida. A parte social da nossa hereditariedade foi adquirida por ensinamento ou por dados que nós mesmos coletamos por experiência de outros. Deixe de lado seus preconceitos e você poderá adquirir verdade sobre os seus seis piores inimigos, que são Medo da pobreza, medo da morte, medo da crítica, medo de perder a saúde e medo e medo da velhice. E hoje eu vou comentar com você sobre O medo da pobreza surgiu do hábito do homem de querer se prevalecer sobre os menos favorecidos economicamente. Os animais com toda a sua força física, eles caçam fisicamente. E o homem com todo o seu poder e a sua melhor arma, que é o pensamento, caçam todos eles. O homem não caça e nem come o seu semelhante, mas ele caça e o come financeiramente. O homem é tão criminoso nisso que os estados e governos tiveram que criar leis para proteger os mais fracos dos mais poderosos. Então é isso, pessoal. Analise quais são os seus medos e trabalhe para poder dominá-los e vencê-los e conquistar o sucesso. Gostou dessa ideia? Gostou desse vídeo? Compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Forte abraço!